Vou te pegar, te pegar, te pegar, te agarrar Vou te pegar gozoso e te encher de beijinho Estava na balada meio desanimado De repente eu olhei, você apareceu Com a mão na cintura, revolando até o chão Sorriso envolvente, batendo a bunda no chão Jogando o bumbum no chão Vou te pegar, te pegar, te pegar, te agarrar Vou te pegar gozoso e te encher de carinho Vou te pegar, te pegar, te pegar, te agarrar Vou te pegar gozoso e te encher de beijinho Estava na balada meio desanimado De repente eu olhei, você apareceu Com a mão na cintura, revolando até o chão Sorriso envolvente, jogando o bumbum no chão Jogando o bumbum no chão Vou te pegar, te pegar, te pegar e te agarrar Vou te pegar gozoso e te encher de beijinho Vou te pegar, te pegar, te pegar e te agarrar Vou te pegar gozoso e te encher de beijinho Vou te pegar, te pegar, te pegar e te agarrar Vou te pegar gozoso e te encher de beijinho Vem, vem aqui que te agarrar Vem, vem aqui que te agarrar